Alguém veio me contar que você tá embora Dizendo que já se cansou de me ver comigo Não sei qual é o motivo desse seu desprezo Se até hoje só lhe diga amor e foi seu amigo Pergunto, por favor, desconto, que mal que eu te fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Meu Deus, que na verdade quem a gente ama sempre vai embora É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo E estes olhinhos tão lindos não vou mais deixar Tenho medo que você talvez logo encontre outro Meu ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar Se você, meu amor, me deixar eu ficarei louco Devoa passagem, meu bem Por favor, não vá Se você, meu amor, me deixar eu ficarei louco Se você, meu amor, me deixar eu ficarei louco E aí